Fala torcida do Botafogo, tudo bem? Bruno Pires aqui do canal Camisa 7 trazendo pra vocês um vídeo pré-jogo, vamos falar um pouquinho sobre estatísticas do confronto possíveis escalações de Botafogo e Ceará aqui no canal Camisa 7 Roda a vinheta! Vamos falar um pouquinho da escalação do Ceará que vem com João Ricardo no gol laterais Nino Paraíba e Bruno Pacheco, na zaga Messias e Luiz Otávio meio campo composto por Richardson, Richard Coelho e Rodrigo Lindoso à frente três atacantes, Lima pela direita, Mendoza pela esquerda e mais centralizado Zé Roberto essa é a possível escalação que enfrentará o Botafogo às 19h no Castelão também informação ali do GE, Botafogo possível escalação, tá galera? saiu no GE, ainda não confirmada, Diego Loureiro no gol, Sarávia na direita Felipe Sampaio Canu na zaga e na esquerda o lateral Hugo no meio campo Luiz Oyama e Patrick de Paula meio campo com Lucas Piazon e Chay e à frente Erisson e Vitor Sá essa possível escalação do Botafogo que saiu no GE, ainda não confirmada no dia de hoje vamos falar um pouquinho sobre Botafogo e Ceará estatística do confronto total foram 24 jogos pelo Brasileirão 17 jogos, 3 vitórias do Ceará 9 empates e 5 vitórias do Botafogo pela Série B, 3 jogos, 2 vitórias do Ceará, 1 empate e nenhuma vitória do Botafogo Copa do Brasil foram 4 confrontos 1 vitória do Ceará, nenhum empate e 3 vitórias do Botafogo Ceará em casa, que é o que vale o confronto de hoje, é lá no Castelão jogamos contra o Ceará 13 vezes pelo Brasileirão foram 10 jogos, 3 vitórias do Ceará, 6 empates e 1 vitória do Botafogo Série B foi apenas um confronto que acabou empatado Copa do Brasil, 2 jogos, nenhuma vitória do Ceará, nenhum empate e 2 vitórias do Botafogo lembrando a galera que estaremos aqui no canal vou deixar aí para vocês logo logo vai sair a notificação se inscreva no canal, clique e compartilhe com os seus contatos 19 horas é o jogo, acabou o jogo 21 horas estaremos aqui, eu e o Lucas Ferreira debatendo sobre o jogo, o que nós vimos da partida o que a galera do chat vai interagir, troca de informações opiniões, é importantíssimo para o canal o canal é da galera, então peço vocês 21 horas galera, vem para cá canal Camisa 7 para a gente resenhar falar o que foi a partida espero né, vamos torcer que o Botafogo vença, traga um resultado positivo para reverter o resultado que foi do último domingo beleza galera, conto com vocês 21 horas estaremos aqui, beleza? salve salve, feliz Páscoa a todos fui!